O São Paulo anunciou neste sábado mais um reforço de peso para a sequência da temporada. Trata-se do lateral direito Juan Fran. O anúncio foi feito por meio do Twitter oficial de São Paulo, com direito a vídeo especial narrado pelo próprio Juan Fran. Aos 54 anos, o lateral direito assinará contrato até o fim de 2020. Não me chamo Tóquio, mas quando comecei a ver e jogar futebol, eu vi no Japão uma equipe que vestia vermelho, preto e branco jogar o melhor futebol do mundo e sagrasse duas vezes campeão mundial. Nasci e cresci na Espanha. Virei jogador e tive a carreira mais bonita que poderia sonhar. Conquistei tudo, conquistei respeito. Não me chamo Tóquio. Também não me chamo Madrid. Agora é necessário sair da Espanha para conquistar outras coisas, para viver outros sonhos. Me chamo Juan Fran Torres e agora sou tricolor. Pode me chamar de São Paulo. Destacou Juan Fran em vídeo divulgado pelo São Paulo. Fundamental para a contratação de Juan Fran, Diego Lugano, deu as boas-vindas pela contratação do jogador espanhol. O superintendente de Relações Institucionais do São Paulo comemorou o acordo com o lateral que vai defender o time do Monumbi até 2020. Bem-vindo campeão a nosso tricolor. Completaremos a sua linda carreira com novos desafios e conquistas e você completará a nossa rotina com sua dedicação, profissionalismo e experiência. Para completar, mas alguém por perto para me entender, brincou Lugano. O ex-jogador foi responsável por abrir as conversas com o lateral no início deste ano. Diego Goldin ajudou a fazer essa aproximação. Com o patriota de Lugano, o jogador era colega de Juan Fran no Atlético de Madrid. Por isso, o ex-atleta pôde apresentar todo o projeto que gostaria de implementar no São Paulo e mostrar as vantagens que teria ao se transferir para o futebol brasileiro. O treino de ontem do São Paulo, no CT da Barra Funda, contou com a presença do torcedor Antônio. Ele é uma pessoa com deficiência e foi convidado por Cuca para ver a atividade. A ideia do técnico era mobilizar os jogadores para ajudá-lo a comprar uma cadeira de rodas novas. Antônio sentia dores na hora de utilizar o equipamento. Por isso, o elenco e o treinador vão se reunir para adquirir uma nova cadeira para o torcedor. Ele é vendedor de balas na região próxima do CT do Tricolor e conhece o técnico e muitos jogadores há algum tempo. Antes da bola rolar no treino, Cuca fez uma roda e explicou para os jogadores a situação de Antônio. Após a atividade, eles conversaram com o vendedor para saber qual modelo seria adequado para as necessidades dele.